Eu confesso que nesses três anos que eu tenho de político, dois de vereador e um e pouco, né, de deputado federal, eu confesso que nunca passou pela minha cabeça a desistência. Mas confesso que o cansaço, de fato, às vezes bate. De fato, eu confesso. Eu jamais, meu coração jamais vai desistir desse país. Afinal de contas, eu coloquei uma criança aqui nesse país e é a maior prova de que eu acredito que isso vai melhorar. Mas eu confesso para os senhores, esse país, ele não precisa, como muitas, muitas das vezes me cobram. Ah, qual é o projeto do Nicolas? Primeiro que eu não sou arquiteto, eu não vivo de projeto. E segundo, se projeto de fato, projeto por projeto, mudasse esse país, o Brasil era Dubai, meus amigos. Parece que não, mas esse negativismo que a gente vê na grande mídia e entre bolsonaristas, e dizer que a economia vai muito mal, entende? Eu quero dar dados aqui. Nesse momento, no ano passado, 2023, o PIB cresceria no máximo 0,9%. Ele cresceu 3%. E esse ano falariam que ele não passaria de 1% novamente. Mas ele já cresceu 0,8% no trimestre, tá? Com o quê? Com queda de desemprego, queda da inflação, queda de juros, tá? E aumento da renda. Tudo constatado com números. Por exemplo, a inflação prevista a 4,62% está em 3,6%. E lembrar que o ano passado, o aumento do PIB se deveu particularmente à safra inicial do agronegócio. Esse ano não, ela está distribuída na indústria, nos serviços também. Por quê? Se injetou recursos na economia. É resultado também da PEC de transição, do gasto público com despesa social, com o novo valor do Bolsa Família. Ou seja, você está somando renda do trabalho mais as transferências de governo. E é exatamente essa combinação, presidente. Aumento de renda, alta de crédito e queda de desemprego, com inflação em queda também, é que está proporcionando esses resultados extremamente positivos, com aumento da renda do trabalhador brasileiro. Então, o que acontece é que há setores que acham o seguinte, se você sai do trilho do ajuste fiscal, do corte de gastos e etc., este é o caminho. Não, para dizer a verdade, na verdade, o Banco Central do Brasil será renovado. E esse é o medo. Então, eles fazem uma mega campanha para dizer que o Banco Central do Brasil vai determinar que é o momento de que não devia crescer o desemprego. É o contrário, entende? Não se pode baixar muito a inflação. Eu nunca vi uma coisa dessas, entende? E está terminando o mandato de Campos Neto. E é isso que eles têm medo. Porque você vai ter condições de fazer política econômica com outra visão que está garantida aqui, ó. Chega de pessimismo, negativismo produzido pela grande mídia. Por isso, presidente, concluo dizendo o seguinte, nós temos condições, sim, de atender minimamente reivindicações de setores. O governo está socorrendo o Rio Grande do Sul e é bem provável que tenha um impacto no PIB com a queda no Rio Grande do Sul, no PIB rio-grandense, de 20, 25, 30%, não se sabe ainda. Vai ter impacto nacional. Mas isso é graças ao quê? A um transtorno climático que o negacionismo não quis ver quando começou a derrubada de matas, começou com a lógica negacionista de preservação da natureza no nosso país. Por isso, o governo Lula, nesse momento, tem números para mostrar afirmativamente para aumentar a renda, diminuir o desemprego no nosso país. Obrigado, presidente. Legenda Adriana Zanotto